Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Batista do curso técnico de segurança do trabalho. Vamos iniciar agora a nossa videoaula, que é da terceira unidade, que diz analisar a NR17, bem como as legislações relativas ao tema. Então eu vou trazer para vocês agora falar um pouquinho do posto de trabalho em teleatendimento. Lá na NR17, ela anexou dois anexos. Então eu vou falar sobre o anexo 2, vou falar só um pouquinho e vou deixar você curioso para você dar uma olhada depois, tá certo? E consultar ela na íntegra. Então entende-se como o call center, que é o trabalho em teleatendimento, o ambiente de trabalho no qual a principal atividade é conduzida via telefone, ou rádio, com a utilização simultânea de terminais de computador. Então nesse conjunto aí, o sistema 1 em máquina, a gente vai ter o sistema, aquele acessório que é o headset, onde você vai ter o fone e o microfone. Entende-se como trabalho de teleatendimento telemarketing, aquele cuja comunicação com interlocutores, clientes e usuários é realizada ao que? A distância, por intermédio da voz e ou mensagens eletrônicas. Com a utilização simultânea de equipamentos de audição, escuta, fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados. Aí vocês olham assim, ah professora, vejam que é triste, às vezes a gente está lá fazendo alguma coisa no nosso dia a dia e vem aquela ligação, falando de mudança de plano de telefone, ou então para que a gente pegue e aceite um tipo de cartão, do banco ou alguma coisa. Então, às vezes a gente não sabe, mas aquele profissional que trabalha ali, minha gente, passa por cada uma. Mas vamos lá. Mobiliários do posto de trabalho do teleatendimento. Eu vou citar aqui o que diz para esse trabalho. Para o trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que atenda ao capítulo 17.6, que diz lá na NR17, mobiliário dos postos de trabalho, que está lá descrito na NR17, e que permita variações posturais, com ajuste de espaço e acionamento. Acionamento, onde você pode pegar aquela impressora, pegar aquele objeto que você precisa do seu dia a dia de trabalho, para que tenha aquele espaço suficiente para seu conforto, atendendo a certos requisitos. Então, eu vou citar alguns para vocês, porque a norma considera vários, mas aí eu não ia trazer todos, né? Então, vamos lá. Mobiliário do posto de trabalho. No 17.6.1, nesse tópico, diz que o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendem ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. Então, eu vou precisar ter aquele posto. Então, aí eu posso tirar também, como exemplo, o trabalho que as pessoas têm no escritório, não é? Eu posso dizer também que eu preciso ter essa regulagem na mesa, eu vou precisar ter uma cadeira que ela tenha sistema de rodízio, que ela tenha também sistema de regulagem de altura. E aí vem para o trabalho manual. Os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de quê? De uma boa postura, de uma visualização e operação e deve atender aos seguintes requisitos mínimos, que vamos citar para vocês agora. Vamos lá. Citar esses requisitos mínimos para vocês. Características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares, para que não venha a ter posturas nocivas de trabalho. Então, isso aí engloba qualquer posto que precise trabalhar sentado, né? Então, se tiver ali uma máquina, alguma coisa, então eu preciso ter características dimensionais para eu me movimentar. Então, também no teleatendimento, eu preciso ter essas características para eu poder me movimentar e não fazer posturas que sejam nocivas ao trabalho da pessoa que trabalha nesse posto de teleatendimento. altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo da atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, com a altura do assento. Então, está lá o monitor, precisa estar em uma altura correta ao trabalhador, que pode variar de 45 a 70, né? Aquela distância. e aí eu também tenho que ter a área de trabalho dentro da zona de alcance manual de faça de visualização pelo trabalhador, né? Então, para a pessoa que trabalha no teleatendimento ou que trabalha no escritório, ela também precisa ter aqueles acessórios de trabalho para ela, ou se usa ela, para que ela não faça uma amplitude muito grande no movimento dos braços, para pegar alguma coisa, seja ali naquele campo, onde está a mesa, onde então precisa pegar uma coisa embaixo. Para o trabalho sentado, tem que ter espaço suficiente para as pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação. Então, ele precisa fazer isso para se posicionar completamente, o quê? A região plantar, colocar os pés no chão, podendo utilizar apoio para os pés nos termos, né? Que diz lá no item 1764. Então, quando o trabalhador não consegue colocar os pés no chão, precisa colocar um apoio de pé. Então, nessa letra D aí, para o trabalho sentado, quando eu preciso ter aquele trabalhador se posicionando, né? No máximo do ponto de operação, eu preciso ter também que ele tenha dentro da mesa, na bancada, aquela profundidade que ele consiga entrar e ter uma postura correta da coluna. Então, existem as medidas para isso. Vamos dizer, um teleatendimento. Aquele que tem na sua mesa o material que precisa de consulta, ele precisa ter a mesa, às vezes precisa ter uma profundidade de 75. Às vezes, a mesa precisa ter uma profundidade de 90. Então, consulta lá na MR17, no anexo sobre o teleatendimento, para você entender mais sobre essas medidas, que é muito interessante. Continuando, a gente vai ver aqui, ó, a postura do trabalhador sentado na bancada, né? Tanto no teleatendimento como no atendimento também no trabalho com escritório, você vai ver, né? Que aí ele tem que estar o punho em uma direção neutra, sem dobrar, quer dizer, o punho. Ele não pode nem ser feito uma flexão, nem uma extensão, né? Tem que estar no limite aqui, numa postura neutra. O teclado diretamente à sua frente, como eu falei, você pode também precisar ver aquela distância, né? De 45 a 70, aquela distância do nível, aquela linha do campo de visão, do seu olhar para a tela do computador. E aí você tem que ter o mouse próximo ao teclado, né? No mesmo nível, para você não ter uma amplitude muito grande quando você movimentar seu braço. Os ombros, ó, o quadril alinhado, né? O encosto, o seu encosto tem que ser adaptado à curvatura da sua coluna, né? Para que não haja uma postura errada. Tem que ter descanso de braço, né? Na altura do cotovelo, onde você tem que ter o apoio de braço para poder colocar seu cotovelo. E fazer um ângulo, ou seja, de 90 graus. E aí a gente tem os joelhos discretamente abaixo do quadril, não é? Onde a gente tem ali os pés apoiados no solo, né? Se você alcançar, dependendo da sua altura. E o descanso para os pés, caso você não consiga. E a altura do assento tem que ser abaixo aqui da rótula, essa parte aqui de trás do joelho. Então a gente consegue perceber nessa imagem, né? As recomendações para que a gente possa, de fato, trabalhar, não é? Com esse posto. Porque a gente precisa entender que as doenças, elas têm que ser prevenidas. Então se você tem um posto de trabalho que esteja totalmente errado, como esse daí que eu mostro aí, né? Para vocês visualizarem, né? Veja aqui a tela do computador está bem para baixo. Ele está flexionando, ó, está vendo aqui o pescoço dele? Vejam que não está tendo uma postura correta do punho, né? Os braços dele estão para cima. Vejam que as pernas dele, uma perna está para frente ou outra para trás, fazendo uma flexão aí dessa parte do joelho com a perna. Então, totalmente inadequado esse modelo, né? Essa figura que está mencionado aí. E aí a gente precisa entender que a gente precisa ter totalmente um cuidado com a postura ao se trabalhar. Então, quando eu falei no início da exposição da nossa videoaula, que essas pessoas que trabalham no teleatendimento, telemarketing, elas realmente têm um trabalho, assim, muito árduo. Não é tão fácil. Então, quem for trabalhar, se um dia vocês forem trabalhar em uma empresa de teleatendimento, telemarketing, procurem ver essas situações no posto de trabalho, do trabalhador, para que haja uma prevenção das doenças osteomusculares. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. e não deixem de consultar a NR, vejam a NR, deem uma paradinha e leiam, que é muito importante para a vida de vocês, como futuros profissionais técnicos de segurança do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!